Um Lannister sempre paga as suas dívidas. Um Lannister sempre paga as suas dívidas. Tira um pouquinho mais do brilho aqui, por favor. Um Lannister sempre paga as suas dívidas. Um Lannister sempre paga as suas dívidas. Ah, é ótimo. Já vou lá me vestir, tá bom? Um Lannister sempre paga as suas dívidas. Valeu? Ficou bom? Obrigado, gente. Até amanhã.